Olhava só você Eu, menina, falava de você Eu, menina, amava só você Mesmo assim não quis me acreditar Não quis me acreditar Agora ela chora e quer toda hora Estou aqui, eu, eu, vim lhe dizer Muito tempo eu chorei, mas vou sorrir um dia Já é tarde pra dizer o que você sentia Muito tempo eu chorei, mas vou sorrir um dia Já é tarde pra dizer o que você sentia Olhava só você Olhava só você Mesmo assim não quis me acreditar Não quis me acreditar Agora ela chora e quer toda hora Estou aqui, eu, vim lhe dizer Muito tempo eu chorei, mas vou sorrir um dia Já é tarde pra dizer o que você sentia Já é tarde pra dizer o que você sentia Já é tarde pra dizer o que você sentia Tchau 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 Tchau